Dom Francisco de Goya e Lucientes Esse grande artista, esse gênio, ficou na nossa aula de romantismo como um capítulo à parte. Já na introdução, nas quatro aulas sobre romantismo, Goya foi colocado em um lugar diferenciado. E vamos então tentar entrar no assunto e começaremos com uma introdução, citando vários livros, tem vários livros separados aqui, pontuando como esses diferentes autores entendem a importância de Goya. Antes de entrarmos na obra dele, através da sua biografia, em ordem cronológica, vida e obra, no caso desses grandes artistas, são dois aspectos completamente interligados. Não há como separar a vida e a obra de um gênio como Goya. Então, vamos a alguns livros. Já mostrei na aula sobre romantismo, que Goya inicia, no livro didático, usado no colégio, o capítulo sobre romantismo, como reação ao neoclassicismo. Vem a obra dele, uma das mais terríveis, já no final da vida, Saturno devorando seus filhos, e a mais famosa, talvez, o Fuzilamento, no 3 de maio. Então, o livro didático situa a importância de Goya com essas ilustrações. História da arte. Vamos ver o que este livro de dois autores, Johnson e Anthony, tem a nos dizer. Vou chamar a atenção que o capítulo sobre o neoclassicismo começa com arquitetura. Os artistas importantes, Davi, o maior deles. Aqui um artista americano, que inclusive vimos no colégio, mostrando... Esse artista trabalhou na Inglaterra, mostrando uma cena que lembra até o filme Tubarão, uma cena de suspense, uma cena dramática, já um aspecto da cultura americana, parte do romantismo, nacionalismo. E onde começa o movimento romântico, então, fala-se de arquitetura, arquitetura eclética, que é um belíssimo capítulo da história da arte. Escultora, e chegamos, então, a Goya, que merece uma análise específica. Então, vai colocar a família de Carlos IV, o famoso retrato, o fuzilamento do 3 de maio, uma das suas gravuras, e depois, então, já vem com outros artistas, Davi e Inglis. Cada livro vai colocar esses artistas, como Inglis ou como Goya, em diferentes lugares. Eles são artistas de transição. O que este livro, então, Iniciação, História da Arte, nos diz sobre Goya? Entrando no romantismo. Antes de continuarmos com a pintura romântica na França, entretanto, devemos considerar o grande pintor espanhol Francisco Goya, contemporâneo de Davi, e o único artista da época que pode ser chamado, sem nenhuma reserva, de gênio. Então, iniciamos, assim, já essa compreensão da grandeza de Goya no contexto da história da arte. Vai falar de alguns outros aspectos que nós vamos pontuar durante a biografia, mas que já vou, então, assinalando. Por exemplo, quando os exércitos de Napoleão, é justamente o episódio do fuzilamento de 3 de maio, ocuparam a Espanha em 1808, Goya e muitos de seus compatriotas esperavam que os conquistadores trouxessem as reformas liberais que se faziam tão urgentes. O comportamento selvagem das tropas francesas esmagou essas esperanças e gerou uma resistência popular de igual salvageria. Então, é justamente esse episódio que a gente chama da crise, do classicismo, da crise dos ideais iluministas, que se revelam na prática, ao se concretizarem na história, na política, nos países, como algo violento, mortal. Então, Goya está respondendo a essa crise. Então, o primeiro livro, Goya, Gênio. Esse livro é de uma coleção bastante bem escrita, os livros são pequenos, tem um caráter didático, para saber arte, arte neoclássica, saber ver. Vamos lá. Mostra, então, é um livro sobre neoclassicismo, o capítulo é arte neoclássica, vai falar de arquitetos, arquitetura no neoclassicismo é muito importante, mas pintura também, escultura, e um capítulo inteiro sobre Goya, dentro de um livro sobre neoclassicismo. Esse livro vai ter pequenos aspectos aqui, que é interessante citar. Por exemplo, a inclusão de Francisco de Goya, 1746-1828, no neoclassicismo, obedece mais a motivos cronológicos do que a razões formais. É um bom começo. Ele está no contexto histórico, mas ele não vai estar incluído nessas escolas, como já falamos de várias maneiras. Então, diz, por exemplo, uma frase um pouco, talvez, questionável. Goya viveu o período de maior interesse pelo retorno ao classicismo, mas, apesar de seus sentimentos europeus, o neoclassicismo arranhou-o sem contaminá-lo. Interessante essa expressão, seus sentimentos europeus. Como vimos, o neoclassicismo tem uma aspiração, ou teve uma aspiração universal, universalista, onde os conceitos de democracia, de racionalidade e de liberdade se expandem por toda a Europa, pela América e pelo mundo. São os valores iluministas. Então, vai dizer o texto, que, apesar dos seus sentimentos europeus, o neoclassicismo arranhou-o sem contaminá-lo. Era demasiado livre para se sujeitar às normas, não aceitava imposições. É a liberdade do artista. Ele realmente estava no contexto, como já falamos, mas, na sua obra, ele extrapola e vai muito além. Arte Comentada. Mais um livro da pré-história ao pós-moderno. É um livro didático. O mais gosto desse capítulo. O título, Goia, um homem sem ismo. Já coloca claramente, não dá para incluir Goia apenas num estilo, num ismo, não é somente neoclassicista, ou apenas romântico, ele está fora dos ismos. E separei aqui alguns pequenos comentários. Goia foi rebelde toda a vida, libertário que se opunha firmemente a todo tipo de terania. e essa frase também me incomoda um pouco, porque Goia era funcionário da corte, pintor do rei, professor na academia, era um homem completamente incluído no contexto de elite de sua época. Foi aposentado, já velho, pelo rei, como pintor. Então, sua atitude, com certeza, é revolucionária, é uma atitude crítica, é uma atitude criativa, mas, socialmente falando, é um homem que se adaptou, apesar de ter tido conflitos com inquisição, e fazer parte do grupo mais progressista, em muitos momentos se vê implicado nesses retrocessos políticos, e ter de responder por isso até judicialmente, mas é um homem engajado dentro do sistema monarquista, da nobreza, da igreja, faz retratos. Então, é um pouco difícil dizer que era um libertário que se opunha firmemente, rebelde toda a vida, conceitos difíceis no caso de Goia. falando sobre o 3 de maio, que está em todos os livros, vai falar de alguns aspectos interessantes, porque toda pintura sobre guerra era uma pintura heróica, era uma pintura que idealizava, que mostrava os grandes feitos, e então vai dizer, em outras pinturas daquela época, a guerra era sempre apresentada como um espetáculo glorioso, e os soldados como heróis. Goia contrastou os rostos das vítimas, e os gestos desesperados, das figuras sem rosto, e por aí vai. Então, na sua interpretação da história, Goia realmente vai muito além do contexto estético da época. Wendy Beckett, História da Pintura. Vamos ver o que ela tem a nos dizer? Wendy Beckett junta neoclassicismo e romantismo. Outros livros vão fazer outras divisões. Uma Linha do Tempo, onde, claro, Goia está presente. A Escola Britânica, que é uma escola que não vimos a pintura nesse período ainda muito ligada a aspectos da nobreza, é uma sociedade que manteve aspectos antigos ainda muito presentes. Tem William Hogarth, que é um artista interessantíssimo, mas não veremos neste momento. Tem artistas americanos que foram trabalhar, vimos Coppins, que foram trabalhar na Inglaterra, e aqui está, então, novamente, Goia, com um capítulo praticamente dedicado só a ele, com várias páginas. Mostra aqui seu professor, Mendes, meu clássico, Os Grandes Retratos da Nobreza, O Fuzilamento sempre merece uma análise mais detalhada. Finalmente, O Grande Colosso, como uma metáfora das tragédias que assolam e fazem a população fugir espavorida. Vamos ver o que separei aqui para ler para nós sobre Goia, neste livro. Aqui diz algo interessante. A posteriori, ou seja, a partir do nosso ponto de vista atual, podemos ver que sua visão essencialmente pessoal do mundo moderno coloca dos primeiros românticos. Essa sinalização desse aspecto pessoal, visão pessoal, isso é muito importante na história da arte, na arte, porque não se trata, no caso desses grandes criadores, dos artistas, de uma abordagem apenas intelectual, racional, algo contido, um discurso que possa ser traduzido de algum modo apenas intelectual. É uma questão existencial. Os Grandes Artistas se colocam nas suas obras de um modo integral, íntegro. Eles estão falando de sua emoção, de seus afetos. Eu sempre comento, você vê o retrato, quando Goia retrata seu neto mariano, ou quando retrata um rei, um grande político, um religioso, é completamente diferente. A atitude é outra. Em Londres, ou em Nova York, acho que em Nova York, no Metropolitan, tem dois retratos de Goia, um do lado do outro. Um é um grande amigo intelectual que o recebe depois da doença e ajuda ele a se recuperar, e o outro é um personagem que ele retrata com o qual ele não tem relações afetivas. E a diferença de um para o outro está em cada pincelada, em cada cor, no amigo que ele ama, que ele admira, o trabalho transpira essa simpatia. O outro, o trabalho é seco, está colocado um do lado do outro, talvez até para destacar esse contraste. Então, o que diz aqui, podemos ver que sua visão essencialmente pessoal é isso, é pessoal, é íntegro, é a própria personalidade, é o afeto, é o modo de ver o mundo, não é apenas uma questão intelectual. Vamos de frente. livro de adolescência, me o comprou meu pai, quando era jovem, História Universal do Arte, me permitem um pouco de espanol. Capítulo, o neoclásicismo, por suposto, vai mostrar Paulina Borghese, irmã de Napoleão, como se fosse uma diosa griega, aqui, e a peça da imperatriz tão neoclásica. Arquitetura, David, e aqui, então, novamente, Francisco. Este livro junta romanticismo e realismo, como disse antes, já é uma clasificação um pouco diferente, e vai dedicar este livro várias páginas a Don Francisco, termina com o carnaval, já na sua fase, na sua etapa mais alucinada. Llegaremos aí quando veamos a linha biográfica. E aqui, Blake, consta por os românticos ingleses, Turner, e segue, então, o romanticismo, Jericho, que é um artista maravilhoso, de Lacroix, e assim vai a coisa. Leamos algo? Que diz, então, este livro sobre Don Francisco de Goya? Aqui, entrando no assunto do romanticismo, a concepção abstrata dos princípios, opõe a inestável concreção da vida, o infinito latir da natureza. Então, está contrastando as questões abstratas, valores gerais, princípios, a vida que late, a vida que concreta o começo do romântismo, não é algo exclusivo de Goya. Aqui, realmente, o texto acaba sendo mais genérico sobre uma introdução ao romântismo, sobre Goya. Por exemplo, a Revolução Francesa levou a Goya a posições liberais que o fizeram cada vez mais sensível e contrário ao clima reaccionário e retardatário do seu país. Nascam assim os sueltos gravados breves, mordientes de os caprichos, que são uma denúncia do mundo e das superstições, das santurronerias, das religiosidades, das baixezas, da corrupção da Espanha do então. Então, está se falando dessa posição liberal que vem junto à Revolução Francesa. Então, contextualizando, como já falamos na história, a terrível significação da invasão napoleônica na Espanha. Então, mais um livro. Vamos lá. Mais alguns aqui, não muitos. O famoso Arte Moderna, Júlio Carlorgan, um livro que eu uso muito em sala de aula, inclusive porque seu grande tema é justamente clássico e romântico na introdução. E é justamente, então, esse período. E é muito interessante porque quais são as as opções da palavra clássico, como o clássico e o romântico se opõem. Diz, por exemplo, que o clássico corresponderia talvez à cultura ligada ao Mediterrâneo, onde a natureza é mais acolhedora. E o romântico talvez seja ligado ao mundo nórdico, onde a natureza tem aspectos mais cruéis, mais perigosos para o ser humano. Então, isso já gera uma diferença entre um classicismo equilibrado e um romantismo exaltado, trágico. É interessante, mas vamos agora. Vamos lá. Separei aqui alguma coisa. Goya. Ele tem um capítulo aqui apenas sobre o fuzilamento dos 3 de maio e fala, claro, de Picasso, que se inspira em Goya como grande artista espanhol, que é. Mas gosto dessa introdução, que é mais política. na Espanha setecentista, socialmente atrasada e politicamente reacionária, os poucos intelectuais abertos às ideias do iluminismo europeu, os liberais, não são uma força política, não podem senão viver com dilacerante lucidez a tragédia de uma nação em retrocesso numa Europa em progresso. Goya está entre eles. Então, essa concepção dilacerante, essa palavra parece que cai bem aqui, da consciência que vê o seu país atrasado e em retrocesso enquanto o mundo avança num sentido de liberdade, de progresso científico, de progresso político. Então, essa é a consciência de Goya. Parece que isso tem algo a nos dizer hoje em dia. Sobre aqui os fuzilamentos novamente, todos os livros pontuam isso e esse capítulo é sobre isso. A razão divinizada pela revolução, a razão se transforma em uma divindade substituindo a religião, a razão divinizada pela revolução chega também à Espanha, mas tardia e com as baionetas francesas e apenas para substituir por um despotismo laico o dos Bourbons e o dos padres, uma burla no cúmulo da infelicidade. É interessante porque quando Napoleão coloca seu irmão como rei na Espanha e depois outro tipo de retrocessos políticos continuam o despotismo, não são mais os religiosos, mas a situação política é terrível com o país invadido, as guerras peninsulares e todo um contexto político-histórico muito complexo e dramático. Então diz aqui, continuando, então Goya se põe ao lado da nação espanhola, um outro passo em direção ao romantismo histórico. De fato, este nascerá depois com o fracasso do universalismo napoleônico. Então, está falando desse contexto ao qual já fizemos menção, desse fracasso que Goya se coloca de um modo romântico em favor da nação espanhola. Faz todo sentido. Quase terminando. Gombrich, história da arte, não tem grandes observações sobre Goya. Apesar de dedicar várias páginas, Goya aqui não é realmente tratado como um gênio, não encontrei isso no Gombrich. Mas ele vem, então, com o neoclassicismo, Davi, morte de Mará, e aqui entra já no mundo soturno de Goya, vai falar dessas marcas com esses homens sombrios nas suas costas, e vai falar da crueza dos retratos, onde este é Fernando VII, que é justamente a restauração depois que sai Napoleão e volta o autoritarismo monarquista com toda a sua escuridão e Goya retrata com uma crueza enorme. Então, vai chamar a atenção para essa crueza dos retratos. E tem um final aqui que eu acho bonito, onde ele se pergunta, falando sobre essa imagem, mas serve para qualquer outra imagem de Goya mais trágica, um grande colosso, sempre um gigante na sombra e umas pequenas cidades embaixo surrealistas. Estaria Goya pensando na triste sina do seu país, na sua opressão por guerras e pela loucura humana, ou estaria simplesmente criando uma imagem como se cria um poema? Pois esse foi o mais notável efeito da ruptura com a tradição. Os artistas sentiam-se agora livres para passar o papel às suas visões pessoais, algo que até então só os poetas costumavam fazer. É um conceito interessante, porque justamente a questão da pessoalidade, da individualidade do artista nesse momento começa a ter uma importância muito destacada, não somente na arte, mas também os direitos do indivíduo, os direitos da liberdade, é todo um contexto do qual o Goya vai participar. Quase fechando, esse é um livro sobre a série de gravuras da qual acabamos de mencionar, os caprichos que ele faz depois da doença, vamos entrar nessa loucura, ligado à bruxaria, crítica social, um trabalho de grande força que inclusive ele tem que tirar, ele anuncia no jornal e tem que tirar do mercado porque a inquisição vem atrás. E nesse livro tem um estudo muito rico da Freire Ostrower, artista e professora brasileira, Goya, luz e trevas. Tem um pedaço dela aqui que eu vou levar a gente. Entretanto, por mais evidente que se torne influência de Goya sobre a imaginação dos artistas românticos ou ainda posteriormente sobre Courbet, Manet e também Picasso, ou seja, tudo que vem depois Goya tem influência, cabe fazer uma distinção nítida e fundamental sobre a atitude de Goya e a dos românticos. O estilo de Goya não é romântico. Os aspectos visionários irracionais, o clima fantasmagórico e por vezes macabro, o sentido de beleza erótica e ao mesmo tempo inquietante e ameaçadora, tudo isso que de certo modo pronuncia o romantismo do século XIX, se a gente lembrar de um fúzile que vimos nas aulas passadas onde o pesadelo erótico é algo completamente impregnado dessa agonia, desse sofrimento, clima fantasmagórico, macabro, veremos então que tudo isso que de certo modo pronuncia o romantismo do século XIX apresenta em Goya um caráter bem diverso, na exaltação do irracional colocado acima e contra o racional, assim como na exaltação das emoções acima da razão, o romantismo foi um movimento que supunha a postura fria, utilitarista, calculista e quantificada da mentalidade industrial. Goya não conheceu a industrialização e seus efeitos pois a Espanha de sua época não era industrializada, era mais feudal do que burguesa. Esse é um aspecto interessante, o romantismo é uma reação à feiura da sociedade industrial, aos problemas sociais, à opressão do operariado nascente, à miséria nas grandes cidades, então esse é um aspecto que Goya não conheceu, a arte dele não é uma reação a essa feiura da industrialização, ele não viveu isso. Então não pode-se falar que é uma reação a esse aspecto. De qualquer modo, a visão de Goya transcende a do romantismo. Aqui ela continua falando dessa relação de Goya com o romantismo. Uma vez que sua visão não contém dicotomias, reconhecendo as forças poderosas do irracional, Goya nunca o faz em detrimento ou oposição ao racional. Jamais ele abandona o iluminismo, o ser consciente, a razão, ainda que não tivesse ilusões a respeito. Isso é essencial, Goya, mesmo apontando as exigências, a intensidade do inconsciente e do irracional e de todo um aspecto sinistro da cultura popular, violento na Espanha, Goya, mesmo dentro desse universo, parece que ele tem sempre um olho de crítica racional, ele nunca abandona a consciência da liberdade da razão, mesmo estando sonhando como nos sonhos da razão produzem monstros, ele está acordado dentro do sonho, é um pouco essa sensação, ele nunca abandona esses valores e isso é bonito, mesmo ainda que não tivesse ilusões a respeito. Quando a gente pensa no fuselamento do 3 de maio, ele já sabe que a razão também é violenta, também é destrutiva, mas ele de algum modo se mantém crítico, se mantém racional, não é como um fuselé ou como um Blake visionário que se entrega à força das suas visões, ele está ali olhando, ele está ali consciente, mesmo diante do absurdo, do horror, da morte. Pelo contrário, então, vai dizer aqui, ainda que não tivesse ilusões a respeito, pelo contrário, é justamente o nome desses ideais, na noção de uma consciência mais abrangente, mais sensível, de uma verdadeira consciência, que ele nos fala com tanta paixão. Então, esse é Goia vivo dentro do horror. Para terminar, esse é um livro que foi muito útil para fazer as aulas, é uma biografia escrita por Tsevan Todorov, uma biografia muito interessante porque analisa Goia justamente historicamente, não é somente estética. A sombra das luzes, o tema já é muito claramente as luzes e as suas sombras, o horror dos fuzilamentos, um livro que é uma força terrível. Mas, vou ler para vocês apenas uns pequenos trechos aqui do começo, porque o Tsevan Todorov vai tentando dizer por que é importante Goia, para nós, nesse momento. Goia não é somente um dos principais pintores de sua época, é também um dos pensadores mais profundos daquele período, não menos que o seu contemporâneo Goethe ou que um Dostoyevic 50 anos mais tarde. não é apenas um pintor, é um pensador. Vai citar aqui vários biógrafos que, logo que ele morreu, tinham plena consciência disso, muitos dizem que ele misturava ideias com suas cores. Quanto às suas gravuras, diz Iriarte, um dos biógrafos, possuem todo o alcance da mais alta filosofia. Então, esse sentido, essa valorização de Goia se perde um pouco depois, ele vai falar de uma valorização um pouco diferente nos períodos posteriores, mas que hoje em dia Goia já é compreendido nessa escala de um filósofo, de um pensador, não apenas um pintor de cenas agradáveis ou bonitas ou esteticamente valiosas. Então, vai falar da ruptura da tradição, que anunciou o advento da arte moderna, é o artista que certamente não é o único, mas melhor do que ninguém, pressentiu os novos caminhos que se abriam e entrou por esse caminho e diz que essas mudanças não são puramente formais, estamos falando sobre isso, não se originam unicamente na imaginação de um indivíduo, mas fazem parte de uma mutação de toda a vida social na época. A revolução pictórica que se manifesta através da obra de Goia faz parte de um movimento que inclui o fortalecimento do espírito luminista, a progressiva secularização dos países europeus, a revolução francesa, a crescente popularidade dos valores democráticos e liberais. Percebem? Isso é Goia para nós, ainda hoje, isso é que o Svan Todorov ainda vai destacar aqui. Um novo pensamento na pintura europeia do século XV é o da descoberta e valorização do indivíduo, já falamos sobre isso, e aqui fala a vida e a obra de Goia inserem-se sem opor nenhuma resistência nesse contexto, vida e obras estão totalmente ligados, então, vai falar da influência do iluminismo, ainda tem mais uma coisa aqui que eu gostaria de citar antes de fechá-los. Ele vai falar de por que nos interessa para nós isso aqui. Está aqui. Assim, para fechar, meu interesse por Goia não está ligado unicamente à história da arte ou da cultura, mas também participa de uma necessidade de compreender melhor minha própria época e meus contemporâneos. A obra dele contém uma lição de sabedoria que se dirige a nós hoje. É uma longa introdução, espero que não tenha sido chata e vamos em frente então na próxima aula entrando na biografia e na obra. Tchau.